Novilã News, resumo de novelas Pega Pega, capítulo 70 Sandra Helena diz Aguinaldo que os dois não podem mais ficar juntos Antônia mostra a Luísa as fotos de documentos que recebeu por denúncia anônima incriminando Eric pelo acidente de Mirella A polícia encontra os documentos originais sobre o acidente na sala de Eric Eric fica surpresa ao saber que a morte de Mirella não foi um acidente e afirma nunca ter tido conhecimento dos documentos A Taíde conta a Arlete que a polícia convocou Eric para prestar os esclarecimentos sobre a morte de Mirella Malagueta diz a Maria Pia que incriminou Eric porque a ama Júlio fica surpreso ao ver Arlete com Pedrinho no hotel Música Música